É pensando em você que a PagMenos se esforça para oferecer os melhores produtos para te deixar sempre bem, bonita e saudável. É por isso que só aqui você encontra linhas completas e exclusivas que fazem parte da marca própria das farmácias PagMenos. DALF, Amorável, Power Vita, PagMenos, You Life, Genano e Ative Day. Todas essas marcas oferecem produtos com preços acessíveis e qualidade comprovada. Venha hoje mesmo conferir vários itens de cosméticos, perfumaria, higiene pessoal, primeiros socorros, suplementos, aparelhos para saúde e outros produtos que levam em seus rótulos as marcas próprias das farmácias PagMenos. Se você busca economia sem abrir mão da qualidade, já sabe, adquira produtos de confiança e com a credibilidade que só a PagMenos oferece. PagMenos, amor é o que nos faz gigantes.